Deve ser impossível você decidir qual é o mais forte. Tipo, cara, é muito personagem. Porém, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês Top 5 dos personagens mais fortes de A Vingança de Hell Charger até o momento. Beleza? Então já se inscreva no canal, ativa o sininho, é muito importante. Comenta aí o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando de tudo. Beleza? É nóis e bora pro vídeo. 5, Herbie. É isso, bora, como assim o Herbie tá no 5? O Herbie deveria tá no 2 ou no 1 ou até no 3. Mas no 5, aí já é muita. É muita fraqueza pro personagem só. Eu estou sentindo uma treta. Calma, meu filho, eu vou explicar. Calma, já tá bravo, já tá bravo. Tira a mãozinha aí. Tira a mãozinha dos comentários. Você já tava indo comentar bravo comigo, né? Sim, galera, infelizmente o Herbie tá em 5º lugar. Você vai morrer. Ele teve o momento dele, porém, no momento, não tá tendo um momento pro coitado. Não tem de foi nada. Basicamente é o seguinte. Na segunda temporada, o Herbie conseguiu o Modo Infernal. Que mais tarde foi revelado que era o Buster. O irmão do Hell Charger que estava possuindo o Herbie. Justamente pra conseguir ter a chance de se vingar. Beleza. Depois de tudo isso, o Herbie consegue, mais uma vez, controlar o seu Modo Infernal. Ou seja, o Herbie tinha o Modo Infernal. Se ele quisesse usar qualquer hora, ele podia. Quer dizer, com algumas limitações, mas podia. Aí, o Herbie perde o Modo Infernal pro Chaste, né? Que o Chaste vai lá e arranca o Modo Infernal do Herbie. E o Herbie acaba morrendo. Só que aí, o Herbie consegue o espírito da vingança. Que mais tarde é revelado que é ninguém mais, ninguém menos que o Devil Chevelle. Pois é, o Herbie foi possuído duas vezes. 4. Sayuri. Pronto. Aí, ó. Pronto. Já vamos me matar agora. Agora vamos me matar. Acho bom, né? Eu dar um bom motivo pra colocar a Sayuri em quarto lugar. Complicou. Galera, a Sayuri, assim como o Herbie, também tá nessa lista por alguns motivos. Sayuri demonstrou o seu famoso e único Modo Infernal. Além de ser a rainha das ninjas em Tóquio. Pois é, tudo que entra e sai de Tóquio tem que passar na mão da Sayuri. Se não passar, ela mata você. Além de ser muito rápida, muito consistente e principalmente muito estrategista. E além, é claro, dela ter regeneração. Pois é. Por isso, ela fica em quarto. Pois a força dela é um pouco nerfada. Ela não foi mostrado tanta força que ela tem. Por isso, ela fica em quarto lugar. 3. Jayce. Calma, galera. Calma. Calma, calma. Vocês estão muito... Estão muito nervosinhos, né? Vamos acalmar aí. Calma. Não. O Jayce de nada mais é do que o filho do próprio El Diablo. Pois é, galera. O El Diablo. É o capetão mesmo. O capeta dos capetas mesmo. Sou foda. Tá, mas se ele é o soldado, ele é o filho do El Diablo, por que ele não tá governando o submundo? Por que é a Christine que tá governando o submundo, né? E o Jayce que não gosta muito desse lance de submundo. Pra ele, ele quer matar o Hell Charger e acabou. Não quer mais nada. Ele não quer mais nada com nada. 2. Ice Charger. Pois é, galera. O Ice Charger tá em segundo. Sim, Ice Charger é mais forte que o Jayce, a Sayuri e o Herbie. E eu vou te mostrar por quê. Ice Charger nada mais é do que o filho do Hell Charger, galera. Pois é. O filho do Hell Charger pronto pra, né, cacetar a galera sem dó nem piedade. Ice Charger foi capaz de jogar o seu pai de um penhasco em questão de segundos com uma explosão. Uma simples explosão foi capaz de jogar o Hell Charger lá da montanha. Vocês têm ideia de como o bicho é capiroto? Além do fato dele ser o próprio filho do Hell Charger. Ou seja, ele tem a maioria dos poderes do pai. Porém, ele escolhe não usar. Mas se ele usar, sai da frente que o Ice Charger tá com tudo. E finalmente, em primeiro lugar, lógico, né, galera. Ele, o nosso querido e amado 1. Hell Charger. Zarathus. Pois é, galera. O Zarathus tá em primeiro lugar. O Zarathus simplesmente é o espírito da justiça. Quando ele era mais novo, ele governava os espíritos da justiça com honra. Até que em um momento, ele foi obrigado a matar o seu irmão, Buster. E aí, com isso, Hell Charger teve que se autocorromper. Ele se autocorrompeu e se transformou nisso que ele é hoje. O Hell Charger. Porém, após uns acontecimentos, Hell Charger consegue o perdão do seu irmão e volta a ser o Zarathus, o espírito da justiça. Seus poderes são muito apelões. Tanto que ele foi capaz de, né, né. Ele lutou frente a frente com um monte de gente. Um monte de gente forte. Pois é, Hell Charger não deve ser levado na brincadeira. E lógico, a menção rosa fica pra ela também. A rainha do submundo, Christine. Pois é, você achou que eu ia esquecer a Christine? Você tá maluco? Você tá maluco que eu ia esquecer o carro que começou tudo isso? Não, né, galera. Christine, no começo, foi a vilã da vingança de Hell Charger. Mas depois ela decidiu governar o inferno e ficou por lá mesmo. Nunca mais apareceu na série. Mas não devemos deixar ela de lado. Já que ela é o personagem mais apelão da série. Já que ela tem o modo infernal. Ela tem o poder de governar o inferno inteiro. É sério, ela pode fazer um exército se ela quiser. Assim como os poderes de rainha do submundo. Onde ela tem a posse do livro do poder. Mas e aí, galera. O que vocês acharam aí desses personagens? Eu esqueci de algum? Se eu esqueci, me fala aí nos comentários. Se quiserem parte 2, eu trago pra vocês. Porque tem outros personagens pra eu trazer. Beleza? É nóis. Tamo junto. Até a próxima e fui! E aí Obrigado.